Sem dúvida, para Santa Catarina, novamente, é um prazer estar recebendo uma Renão desse Porto e falando sobre defesa sanitária. Gostaria de agradecer ao senador e ao senador Dario Berg, aos deputados, grandes guerreiros da agricultura aqui em Santa Catarina, Valdir Colato e o nosso Celso Maldani. Demais deputados, Mauro de Nadal, representantes das federações e o nosso grande amigo aqui, deputado e também secretário, Moacir Sopelsa e o Jacir Massi, pelo Ministério da Agricultura. Géstio, como diretor da SIDASC, representando a SIDASC aqui, também é um grande amigo. Quando se fala em defesa sanitária, nós temos que pensar, principalmente, que é a forma de se dar segurança a uma produção, seja ela de animal ou seja ela vegetal. Essa segurança é que vai permitir que a gente possa atingir os nossos mercados internos, dar segurança para a mesa do nosso consumidor, das nossas famílias, como também para exportar. Então, é, sem dúvida, algo estratégico para um governo. Para o Brasil, ele é além de estratégico, é o meu modo de ver, é o modo de ver das agroindústrias. Ele é além de estratégico pelos números que foram mostrados aqui, o quanto ele representa para a economia do país, para quanto ele tem e qual é o impacto econômico e social num país como o nosso, o quanto nós desenvolvemos aqui a agricultura. Santa Catarina destacou-se e vinha junto com o Rio Grande do Sul, com o Paraná. O Rio Grande do Sul teve um problema no meio do caminho aí, mas acho que está correndo para se reabilitar. Paraná também está fazendo um esforço muito grande e talvez a gente logo, logo consiga ter novamente o Sul bem representado, bem fechado. Mas torcemos para que outros estados do Brasil também cheguem a esse patamar, como chegou Santa Catarina. Esse patamar só se chega com uma coisa, é parceria. Se não tiver parceria, não adianta o Ministério da Agricultura fazer defesa sanitária se o produtor, se a agroindústria, se todos da cadeia produtiva não estiverem envolvidos. Não adianta a secretaria aqui, o secretário, eu só peço com toda a força que ele vem fazendo, com todo o trabalho que vem desenvolvendo e seus antecessores também, não adianta se não houver parceria. Todos têm que estar envolvidos em um programa e todos têm que estar conscientes. Um trabalho que foi feito em Santa Catarina por tantos anos, ele pode ser desmontado hoje por uma simples constatação de um animal com um vírus aqui ou com um vírus inativo de uma vacina que tem no Paraná, por exemplo, a fitosa. Se nós tivermos um animal que veio, alguém pode pensar assim, não, eu estou trazendo só uma vaquinha para cá e posso, isso não vai prejudicar Santa Catarina. Se esse animal trouxer junto um vírus e ele for identificado no sistema de monitoria do serviço oficial, nós estamos fora de todos os mercados mundiais. Fora. Isso quer dizer o seguinte, uma empresa como o Sadia, como o BRF aqui, como a Aurora, aqui está aí a Eliana da Aurora, uma empresa como a Eliana da Aurora, por que vai ficar produzindo ou vai ter tantos integrados ou tantos parceiros associados à Aurora para produzir e para atender só o mercado interno? Vai ter que reduzir e reduzir valendo. Pessoal, os exemplos que nós temos no mundo são muito sérios. Nós tivemos um exemplo, vou dar um exemplo, Tailândia. Ela teve uma doença devastadora na agricultura que levou mais de 10 anos para se recuperar. Agora está começando a voltar a exportar e a produzir. Nós tivemos agora, recente no México, uma doença que fez com que o México corresse e comprar carne de nós aqui no Brasil. Tem um lado bom para nós, mas para eles foi péssimo. E assim por diante. Temos inúmeros problemas aí no mundo que devastou, acabou com a produção. E isso é uma simples atitude que deixa de ser cuidada, deixa de ser observada por alguém que, às vezes, como foi dito pelo Jacir, até no aeroporto com a roupa que está vindo lá de um país que está com doença, que pode vir na sola do sapato essa doença, que pode vir em uma caixa no navio do porto. Então, o sistema de defesa sanitária para um país, ele deve ser algo que deve estar na pauta da estratégia. Se nós fôssemos comparar a questão sanidade, a defesa sanitária com uma empresa privada, esse é um órgão que devia estar ligado ao presidente do país, de tão importante que ele é. De tão importante que ele é para o país. mas, principalmente, o nosso, como foi dito, nós somos o segundo produtor no mundo, e somos o maior exportador de frango do mundo. Não vamos esquecer disso. Fizemos um trabalho enorme aqui no Brasil para chegar a isso. Então, quando eu falo essa questão, senadora e senador, para levar ao seu projeto, ao seu relatório, sem dúvida nenhuma, precisa-se pensar, primeiro, em um sistema de defesa que ele tenha recursos próprios, seja sustentado pelos governos, seja federal, estadual, municipal, mas que dentro dessa hierarquia, como foi falado, tenha recurso disponibilizado estrategicamente para se manter. Porque não dá para aceitar, no momento que entrar uma doença aqui, você não tem como barrar isso, não tem como matar, você não tem como eliminar essa doença. A doença, ela pode entrar a qualquer hora. Nós estamos livres hoje, amanhã não sabemos se vamos estar. Então, nós temos que trabalhar preventivamente para não deixar entrar. Quando Santa Catarina decidiu parar de vacinar, ela teve que aumentar em muito todo o sistema de defesa. Quem conhece o que é defesa sanitária, eu não sou veterinário, mas quem conhece, eu talvez de tanto tempo trabalhando aí nas agroindústrias e hoje no meu papel dentro do Sindicato e do ICASA, que foi citado, eu talvez aprendi um pouco. Nós tivemos que aumentar as nossas proteções internas, são as barreiras que foram mencionadas e assim por diante. Então, sem dúvida nenhuma, estrategicamente, o sistema de defesa precisa ter recurso próprio. Segundo, nós precisamos pensar, como o Jacir já mencionou aqui na sua apresentação, e que o Ministério vem tratando nessa linha agora com a ministra Kátia e com o secretário Décio, é desburocratizar o Ministério. Nós precisamos simplificar o Ministério, não dá, ontem, ainda lendo uma matéria sobre discussão judicial de duas grandes empresas aqui do país, o juiz justifica que ele não dá, na sentença dele, que o problema não podia demorar pelo rótulo, que o Ministério leva não sei quanto tempo para emitir o rótulo. Poxa, um juiz falar uma coisa dessa, fica ruim para nós, né? Então, se nós temos tantas demoras assim, não é mais possível. Eu acho que o sistema de defesa, como é o sistema que comporta também dentro da defesa, a parte de inspeção, que foi misturada um pouco aqui, nós também precisamos olhar. O mundo evoluiu, nós crescemos, o Brasil cresceu muito em produção. Há 10 anos, nós tínhamos um número de exportação muito pequeno. Hoje, nós somos o maior exportador de frango, por exemplo, né? Ou já somos o segundo, terceiro, de suínos. Quer dizer, nós precisamos evoluir. O Ministério não conseguiu acompanhar. E os órgãos públicos não vão conseguir acompanhar. Não vão. Então, nós temos que mostrar, mudar essa figura, senador. Dário, nós precisamos mudar um pouco essa figura, né? Do papel do Ministério. O papel do Ministério não é, não pode ser mais aquele que fica lá dentro de cada empresinha cuidando e controlando. Ele tem que fazer o papel hoje de auditar, de estabelecer controles, né? Que esses controles vão dizer para ele que se ele dá ou não. Quem tem que dar a garantia, na verdade, da qualidade, é a própria empresa, a própria indústria. Se ela não der qualidade, como é que ela vai sobreviver no mercado? E se ela não tem qualidade, ela que vai ser punida pelo órgão público. Então, acho que essa é a estrutura que precisa ser pensada, é essa a forma que precisa ser vista, porque nós, daqui a pouco, se nós crescemos um pouco mais em termos de coisa, com 2 mil e poucos, 2.800, né, já se, fiscais, agropecuários, né? A Itália tem 5 mil e tanto e tem o tamanho de Santa Catarina, né? E o Estado não vai conseguir pagar ou vai ter um contingente de 5 mil e poucos fiscais. Então, nós temos que repensar é nesta forma, né? Nós temos que mudar esse papel da defesa, do sistema de defesa sanitária para atingir essas questões. Pessoal, nós temos que, além de tudo isso, e peço desculpas, mas eu vou ter que brincar um pouquinho, né? Nós temos que rezar, porque se nós não rezarmos, né? Nós estamos sujeitos a qualquer hora, se entrar uma doença aqui no Estado de Santa Catarina, eu digo o seguinte, levantem, peguem a mala e vão embora. Porque vai ser, vai devastar. Nós temos todo um programa de atualidade, de controle hoje, sem dúvida, aprovado por vários países que vieram aqui, viram como é que funciona o sistema de defesa, né? O sistema de defesa hoje, como foi dito, sem dúvida, é uma parceria entre o Ministério da Agricultura, SIDASC e Secretaria da Agricultura. Eu só queria informar ao FETAESC que as indústrias participam efetivamente do sistema de defesa, inclusive foi criado já desde 2006 o Instituto, o ICASA, Instituto Catarina de Sanidade Equituária, que as indústrias aportam recursos altíssimos, né, para efetivamente apoiar todo o sistema de defesa, né? E todos esses mercados foram abertos, sem dúvida, foi com o apoio do ICASA. Eu acho que, né, então, eu acho que, eu queria só dizer, acho que de outros setores nós não tivemos, né, dos próprios produtores nós não tivemos nenhum apoio nesse sentido. Mas, eu sei que o produtor faz parte do sistema e tem nos ajudado e muito na sua propriedade, fazendo o seu papel na sua propriedade. E esse é o mais importante, né? Isso é o mais importante para tudo, porque se cada um cuidar do seu, né, já vai fazer uma grande partilha. Agora, vota esse tipo, senadora. Se nós não tivermos parceria e todos tivermos consciência, não vai funcionar. Obrigada. Muito obrigado.